Não se vá para dentro de nós E no meio do povo eu metei Pra quem também de longe possa perceber Que ainda resta a chance do amor Talvez o doce 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 Por que os nossos beijos não encontram carinhos Por que a sua paixão vive só de sanguíno Por que o mundo do nosso mundo hoje já é tão vazio Eu não preciso entender por que os nossos beijos Não encontram carinhos Por que nossa paixão vive só de sanguíno Por que o nosso mundo hoje já é tão vazio Eu tenho um coração e eu A gente tem um coração e eu só Ninguém tão brilhado E ao escurecer Peça no sinal para dentro de nós E no meio do povo eu metê-lo Pra quem também de longe possa perceber O que é que eu me mereço, eu só sei o que eu não acredito O que é que eu desejo, eu estou no prazer Vou precisar entender O que o nosso beijo não encontra gariguinhos O que o nosso coração vive só de sorriso O que o nosso mundo hoje já tá vazio O que o nosso coração vive só de sorriso Vou precisar entender O que o nosso beijo não encontra gariguinhos O que nossa paixão vive só de sorriso O que o nosso coração vive só de sorriso O que o nosso coração vive só de sorriso O que o nosso coração vive só de sorriso O que o nosso coração vive só de sorriso